Música Fertalinho, o seu presidente da república, atuvisita-mos, povo e a base. Bancada Fertalinho e o Parlamento Nacional, lhe o seu deputado Antonino Bianco, o seu presidente da república, José Ramos Horta, atuvalo-mos, visita-mos, povo e a base, onde já tem a situação real, onde o povo enfrenta. Claro, o presidente e a concessão, belas viagens. Mas bem, a minha fratilha, eles viagens, quase que eu vou ser acompanhado, a Roma fulana, eles viagens da rua, da rua, da barra que eu não é? A minha fratilha, o que eu tenho é abstenção, né? Depois que vai bem atuvalo-me, e para o Itenia Rai, precisa ser pistado, ainda que ele vai ler, mas bem, tem que ir para a mão, se é suco, posto, município. Para a gente, o peso, né? Batumbo-crata-me, e também eleição, né? E também, nós vamos retomar a votação, e já vai ler, né? E também, o povo. Ainda é o povo, não tem que ir, né? Ainda é o povo, não tem que ir, né? Mas o povo, não tem que ir, né? Ou não tem que ir, né? E ainda é, né? É, né? Nós vamos lá, comando, nós vamos lá, comando, nós vamos lá, comando, 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 comando comando, então, ele vai tomar, O Hanoi diz que o presidente tem um balanço. O presidente tem um liderança que tem que ir embora. O povo tem que ir embora, mas o povo tem que ir embora. Mas o povo tem que ir embora, mas o povo tem que ir embora. Antony Nubianko é a atuação da Fratelina de Laos, que é o estado de viajar para estrangeiro. Mas tem que o governo é o povo em áreas rurais, e o povo tem que ir embora. O presidente tem que ir embora. A União Nacional é o volume da Vila. Mas o governo do governo também significa que ele tem uma relação mais alta. Quando ele envolve nenhuma relação à Vila, não deve ter esperado. Mas o governo, não deve ter esperado isso em saços? Ou você diz que o governo do governo não quer ser negativos? Ou seu governo Leah e da presidência? Aí o governo nella��? Não deve ser em muito observers e não. A presidente é bem-vindo. Se a presidente era pior, se a presidente falha. Se a presidente era ruim, se a ele que foi representado, se a ele que foi. Se a presidente era um presidente, se a presidente era uma decisão. Se a gente não viu o voto de um governo, a gente não viu. Se a ele que foi foi que foi. Não, mas ele não deu. Isso foi um presidente. Isso é um problema. Tem a presidente que eu esqueça de falar. Não vai cuidar. Obrigado.